Dica importante, olha só, tá procurando óculos de sol ou de grau e o melhor de tudo com preço bacana, eu indico a Golden Mix. Pri, explica pra gente. É isso mesmo, estamos com uma promoção imbatível. Na compra do seu óculos de grau e o seu óculos de sol completo, você ganha 60% de desconto. Gente, 60% de desconto. E você encontra a Golden Mix aqui em São José dos Campos, em Jacarei, em Caçapava, Taubaté, Pinda e também em Guaratinguetá. Isso aí, porque lugar de cliente feliz é na Golden Mix.